Ah, mano, eu acho que quando falo em Tailândia, já me liga a minha imagem a essa luta, cara. Até hoje, que nem faz o quê? Um ano e meio por aí? Um ano e meio que eu lutei essa luta. Mas você tinha lutado, foi assim, você lutou com o moleque do camp, né? Depois você lutou, você já tinha lutado com ele? Não com esse cara. O que eu me quebrei todo, eu nunca conhecia ele. Mas não foi uma luta que, por exemplo, era pra ser um atleta e depois trocaram e botaram ele? Não, não, esse moleque ele era alto, ele era bem mais alto que eu, mas o peso era o mesmo, né? Foi um peso que você, era a luta casada que você tinha pesagem. É lá no hardcore. Foi minha estreia lutando em Bangkok e a estreia foi logo nesse evento. O hardcore, que é cluva de MMA. Cara, a regra é muito diferente. Gringo lá, que é tipo os brasileiros ou qualquer outro país, não pode andar pra trás. Tem que andar pra frente, tem que buscar a luta, tem que machucar os caras. Se você toma um DAL, levanta e já levanta andando pra frente buscando a luta. Os caras falaram que se você conseguir lutar a partir daquele momento, buscando a luta, ir pra cima, ir pro arregaço, eles não contam como DAL, eles já avisaram isso. Eles falaram, você tomou o DAL, caiu, mas levantou, já saiu correndo, deu uma voadora no cara, começou a se esbagaçar com o cara. Segue o jogo. Segue o jogo, normal. Falam que não conta como DAL. É, então... Então, por isso, cara, às vezes você toma o DAL, aí os caras deviam dar uma respirada, dar uma segurada, ou o Bahia anda muito pra frente, que não sei o que lá. Cara, é o jeito que a gente tem que lutar e a gente tinha que se adaptar a isso. Não podia dar passo pra trás, tinha que andar pra frente. E, bom, os caras já é malandro, já são bons, experientes e sabem que você vai ter que andar pra frente. E, ó, prejuízo. Os caras deixavam o cotovelo, aí tive que melhorar o jeito de andar pra frente, a hora de bater, como bater. Tive que aprender muita coisa a partir daí. Quando não bater. E lembra do que eu falei que o Lobo me ajudava? Foi disso aí, cara, porque ele é um cara que luta andando pra frente. Viu que eu tava com dificuldade, às vezes acabava o treino e ele falava, Bahia, vem cá que eu vou te ajudar. Era só bloqueio, era o que eu tinha que fazer andando pra frente, como fazer. Então, moleque que... Que ajudou pra caralho. É, pra caralho. Todas as formas, ele e muitas outras pessoas lá. E, cara, é diferente o jeito de lutar. Tem essas regras malucas aí, que se você toma o down, você levanta, vai pra frente. Os caras falam que não conta. Ou se você consegue devolver o down, você já volta pra luta, né? Ou até se não devolver. Porque se você voltar metendo a porrada no cara, você já começa a voltar pra luta, já. Você não vai perder porque tomou aquele down, entendeu? Você deu um down no moleque e logo em seguida ele recuperou, mano. Então. Mas foi logo na seguida. Você deu um down, mas foi e voltou. Deu um down em você. Então. E nesse dia só tinha tarandês no meu córner. Não tinha um brasileiro pra falar assim, calma, calma, faz isso agora. Não. Aí é aquilo, né, cara. Você tá ali. Oportunidade daquela. Que eu nunca tinha lutado em Bangkok ainda. Eu falei, não, hoje eu tenho que deixar a vida aqui, cara. Toda luta eu vou assim, pensando agora. Depois disso, do que aconteceu lá no começo, toda luta era assim. Mas essa foi, depois do que foi acontecendo, eu fui tomando as pancadas, fui tomando down. Falei, não, essa luta aqui eu tenho que deixar minha vida aqui em cima, cara. Eu não apanhei tanto pra chegar aqui e perder essa luta, não. Aí o que aconteceu? Deu direto lá nele. Ele tomou o down, levantou. Eu já fui querer pegar de mão pra acabar logo a luta. Comecei tomando os cotovelos. Já tinham falado que ele tinha um cotovelo perigoso. E, pô, o moleque era bem mais alto que eu. Ficava mais fácil de bater isso. Aí, tipo, só que eu não tomei um e caí. Não, foi minando. Fui tomando um, dois e pôr na mão. E um, dois, três e pôr na mão. Foi abrindo caminho. Até a hora que eu fui tentar entrar pra clinchar, porque eu vi que tava dando ruim. Tomei um de ponta. Cai jacuinha assim, ó. Aí levantei. Dei aquela respirada. Tentando lembrar meu nome. Falar, rapaz. Eu só pensava numa coisa. Não, tenho que voltar pra luta. Tenho que pegar ele agora. Porque ficou igual a luta. Aí fui indo, fui indo. Aí eu acho que foi no outro round. Eu fui no mesmo. Ainda tomei outro down. Aí ficou dois a um pra ele, né? De down. Ele tinha dado dois down e eu um só. Aí eu já tinha machucado as pernas dele. No final do segundo round, eu consegui dar outra bica e ele cair. Aí o juiz entrou na frente, mais um down pra mim. Aí ficou empatado. Dois a dois. Só que é o seguinte. Tem os médicos lá e os cortes que eu tomei eram grandes. Foi dois cortes muito grandes. Foi esse da boca aqui. Eu fiquei tipo, como é o nome dele? Overlin, né? Que tem aquela foto que ele tomou o soco que abriu a boca. E aconteceu aquilo só que com o cotovelo. Tava parecendo o Coringa com a boca aberta aqui, ó. Mano, tava doendo muito. Pra você ter ideia, quando eu tomei esse corte, o treinador veio pra querer... Pegar meu protetor, eu não deixei. Eu só fiquei, não, 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 não. Por quê? Eu falei, não sabia como é que tava. Se ia cair um dente. Já tava sentindo muita dor na boca. Eu falei, não. Se tirar o protetor pra colocar de volta... Não, eu respirei o final do segundo round com o protetor na boca. E do primeiro também. Sem tirar o protetor. Aí o bagulho foi logo no começo. É, foi logo no primeiro round. Eu falei, não. Essa bagaceira eu só vou ver depois, só. E aí, tava sangrando muito. Os caras estavam gastando muita vaselina. Acabava de jogar a vaselina, já começava a sangrar de novo. Tanto da boca quanto da testa. Eu todo sanguentado. Tipo, eu não ligo, tá ligado? Tipo, não é um negócio que nem passa na minha cabeça. Não mexe com o seu psicológico. Não, não mexe. Só que aí eu sou inteligente na medida do possível, né? Eu olhei todo sanguentado. Já tinham mandado eu ir pro médico uma vez. Falei, cara, se voltar a sangrar, os caras vão querer parar a luta. Mas lá os caras só param se o bagulho estiver feio mesmo, né? Não é que... Se tiver um taiozinho aqui, os caras já... Só um taiozinho eles não param. Só que é aquilo. Do jeito que estavam os cortes, dava pra parar. Só que tava dando muito entretenimento aquela luta. Eu cheguei no corner e, claro, depende de como você tá. Eu só cheguei falando ok, ok, ok. Não sabia nem falar nada ainda nessa época. Eu só falava ok, ok, ok. Você sentiu a sensação que aquela luta tava boa? Tava na pegada pelos cortes, cara? Ou você só viu depois? Não, não só vi depois. Só fui imaginar como foi a luta depois. Porque na hora você reinicia o Windows, né, cara? Você só queria saber... Eu só pensava em uma coisa, derrubar ele. Era só o que eu pensava, porque eu já tinha tomado dois down. Todo fudido. A luta arriscada acabar a qualquer momento, parar por causa dos meus cortes. Eu só pensava em acabar. E aí quando eu fui pro terceiro round, que aí eu fui pro corner e falaram... Não, é pra você chutar a perna. Que eu tinha acabado de dar um down nele na perna. Ele foi salvo pelo gongo. Do mesmo jeito que no primeiro round eu fui salvo pelo gongo, no segundo foi ele. Pra você ver como tava a luta. Mano, essa luta foi foda, mano. Aí o terceiro round, os caras fez lá. Ou jogou as vaselinas. Ficava ruim até de enxergar, cara. Que era muita vaselina, muito sangue. Aí eu respirei, mano. Eu falei, não. Agora eu tenho que tentar acabar essa luta. Aí sabe quando você volta pra luta, que você põe toda a sua vida naqueles golpes que você vai dar? E foi o que eu fiz, cara. Eu chutei a perna. Já tava a sequência montada na cabeça já, antes de começar a sequência. Chutar a perna, cruzar e chutar a perna de novo. Aí eu fiz com a força da vida isso daí, cara. Eu botei até a força que eu não tinha. Chutei. Pum, o cruzado pegou. Ele já ia nocautear ele no cruzado. Aí ainda ficou... E eu já tinha preparado a bica. Então quando ele tava caindo, ele ainda tomou a bica no meio. Que era passei na perna, pegou na barriga. Fez... Mano, dali eu só voltei pro córner. Eu falei, agora não é possível que ele levanta. Não levanta, não levanta. Não, não fiquei nem torcendo pra ele não levantar. Mas eu fiquei pensando, agora ele não levanta. Porque tipo, sabe quando você sente que machucou mesmo? Aí ele tentou ainda assim, não conseguiu. Aí quando o médico, o juiz encerrou a luta. Eu falei, mano, só respirei fundo. Foi a primeira coisa que eu fiz. Olhei pro céu e agradeci a Deus, mano. Caramba, mano. Foi uma aprovação, sabe? Não foi luta não, mano. Luta é... Você vê as lutas mesmo. Que assim, tipo... Não sabia o que tava fazendo. Eu já tava lutando no automático. Porque depois que você toma um Down, você só luta no automático. Aquele plano que você tinha feito antes, ou que seu treinador fez, vai tudo por água abaixo. Se você não tiver escutando ele. Tem que correr atrás. Porque você volta. Você volta sem saber nem o que aconteceu direito, cara. O plano A, ele dura até o primeiro soco na cara, né? Quando você tomou... Aí, mano, é uma luta que eles até hoje me falam muito. Posta muito. É... Teve um dia, eu tava batendo saco na academia. O treinador veio me zoando. Falando que eu era... Ô, Superstar, TikTok. Falando que eu era uma estrela do TikTok. Fiquei sem entender nada. Aí, depois foram me mostrar. Que, tipo, no TikTok, tem uma página lá que postou. E deu, tipo, seis milhões de visualização no meu vídeo. Os Thais gravando TikTok com o áudio daquela luta. Aham. Mano, o bagulho mó pá. E eu nem esperava, mano. Não tinha nem TikTok. Fui baixar há pouco tempo agora. Temos um TikTok. Deu mó repercussão. E nessa luta de cinco rounds, quando eu cheguei lá, teve apostador que me reconheceu por causa dessa luta. Teve um cara lá que o promotor falou, ó, tipo, ele foi o moleque de tal luta. O cara, é... Today, same, same, hein? Tipo, hoje faz igual. Tipo, pra lutar é igual. Eu olhei assim, aham. Eu vou tentar não fazer as borralidades que eu cometi pra fazer aquilo. Porque, assim, olhando de fora, foi uma luta foda. Hoje em dia abre muitas portas pra mim graças àquela luta. Mas pra gente que é atleta, pros meus treinadores, eu lutei muito mal. Eu me coloquei numa posição que não tinha necessidade. Eu fiz uma luta difícil virar uma guerra. E era uma luta difícil que eu dei um down e dali podia só administrar ou não se expor tanto e ganhar a luta. Entendeu? Então também tomei muita bronca por isso. Porque, pô, fazer três lutas daquele jeito ali e acabar a carreira. É, então, isso que eu ia falar. A longo prazo, isso aí, isso é bom pra quem tá torcendo, pra torcida. Eu tava conversando com o Cosmo. Ele falou assim, é, vocês querem ver guerra, querem ver briga. Mas quando eu te ver babando lá, quem vai cuidar de mim? É, e é quando a gente fala até de questão de quanto você quer pra lutar, entendeu? Tudo isso entra em jogo. Porque eu conheço, eu sei como que eu luto, eu sei a vontade que eu deixo lá em cima. Então, eu também não quero qualquer coisa pra lutar lá. Eu já sei quanto eu ganho. Ainda tô tentando, tava tentando aumentar. Porque cada luta que você ganha, você luta bem, ganhou, opa, eles vão aumentando. O seu cachê. Que é a sua bolsa. E vai indo, você vai fazendo o seu nome. Então, graças a Deus, eu tinha conseguido fazer o nome ali no Superchamp. No Superchamp já tava conhecido. E a intenção é voltar, continuar o trabalho e lutar cinco rodas. Mas, é, teve a, a Covid não tava deixando você lutar. Isso. Mas, é, não que você estava com Covid. A pandemia não estava deixando você lutar. Porque tava no mundo inteiro assim. Mas, Bahia, você acha que não tava tendo mais lutas ali sua? Quando, teve algum, teve um tempo ali que você não tava lutando direto. Quando tinha alguns eventos, mas você não tava lutando. Você acha que foi com você ou foi com todo mundo? Entendeu? Porque eu não tava lutando direto. Mas, quando teve a pandemia e parou, como que você tá querendo dizer? Não, não quando parou de vez. Porque teve uma época que eu tava, a gente tava vendo bastante luta. Às vezes, galera tava lutando. Antes da pandemia. É. E, às vezes, não via a luta sua. Você tem que fazer seu nome, cara. Você tem que ir sendo reconhecido. Eles vão te dando cara mais difícil. Vai arrumando mais luta. Mas, é o que eu falei. Você chega, ninguém te conhece. Aí, você faz uma luta boa. Já fala, opa, peraí. Vamos botar pra lutar de novo. Aí, luta de novo, ganha também. Opa, vamos colocar um adversário mais difícil. E vai afinar. É uma escada. É, é uma escada, cara. Tanto que, hoje em dia, o Kajaíbe e o Lobo tá em um nível que não vão dar cara besta pra lutar com eles. É só o cara do mais alto nível, cara. Você vê, às vezes, eles perdem uma luta, tal. Tem gente que não entende e fala besteira pra caralho. Abobrinha pra caramba. Ah, se tivesse feito isso, eu tinha ganhado. Mano, faltou usar o boxe. Se tivesse um boxe treinado aqui no Brasil, pá. Mano, é tanta abobrinha que dá vergonha. Eu não sou a pessoa que fala. Eu tô lendo, mas tá dando vergonha. Porque, assim, o pessoal acha que entende de algo que nunca chegou nem perto. Que não sabe como funciona. Os caras tá em um nível, mano. Que falar pra você. Se você não tiver a cabeça boa. Você para pra assistir a luta desses caras. Você depois para de treinar, mano. É, é. Eu vejo um moleque lá que luta mais leve. Que é mais novo que eu lutando em um nível. Se eu não tiver a cabeça boa pra falar. Não, continua trabalhando e vai. Você para, mano. Que é uns moleque que te pega, te mata. Entendeu? Mais leve, mais novo, te mata. Não dá luta. E aí você vê o nível dos caras que, mano. Tipo, o Super Leque que lutou agora. Ele tava, acho que um ano sem lutar lá. O Capitão Postor. Por quê? Porque, mano, já são caras que é difícil até marcar luta. Voltou, pegou um dos caras que tá lutando bem o circuito. Que é um cara sinistro também. Tá rodando. Ganhou aí, tipo, mano. Entendeu qual é o nível dos caras? Sim. E aí o Cajaí e o Biolobo só luta com esse nívelzinho aí, tá, pessoal? Quando vocês falam. Baixinha. Nossa, perdeu. Vocês não tem a noção das lutas que eles ganham contra quem é. E quando perde também é o tamanho do nome dos caras. Posso fazer a pergunta? Porque os caras acham que é aqui. É os Leão Elias. É os Leão Elias. Aqui tem vários.